Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora o Álvaro e o João. Vai para o Balambi. Como geólogo do seu coração, deixe que eu deixe seu corpo sem ver. Me ponha solte no quarto trancado, e faça um pecado que nos leva ao céu. E pôs a volta na troca de afé, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. E ainda tem surpresa que eu só põe, quando eu marco a foto no seu fogo, eu já põe. E ainda tem surpresa que eu só põe, quando eu marco a foto no seu fogo, eu já põe. Sinta meu gosto, me é que é sem meu corpo, você é bandido de minha mulher. Não é possível, quase impossível, não será possível se você quiser. Juro por isso que se ouvir assim, você será por mim eternamente amar. Eu sei, quando se eu quiser com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei, quando se eu quiser com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei, quando eu saí de casa, nem encontrei com calma, nem encontrei com ela. Eu sei, quando eu saí de casa, nem encontrei com ela. Eu sei, quando eu saí de casa, nem encontrei com calma, nem encontrei com calma. Eu sei, quando eu saí de casa, não sei, quando eu saí de casa, nem encontrei com calma. Estava apaixonado por outra flor, o que houve de nós ficou no passado. Eu sei, quando eu saí de casa, eu sei o que houve de casa. Eu sei, quando eu saí de casa, mas eu saí de casa. Quem será que o churro tá desflorido? Tá nos seus assados, Tá nos seus sorrisos, Seu beijo no olhar, Mas o Deus quem será que vai morrer? Confio, eu saí de casa, Me encontrei com ela, Juro que foi por acaso, Não vou poder, Ela estava tão bonita, Linda assim como ninguém, Perguntando como vai, Eu disse, tudo bem, Seu perfume delicioso, Vai lá para o ar, No momento deu vontade, De me abraçar, De falar da minha vida, Vai lá, Tocar de mim, Eu queria pensar, Ela me deu, E eu nunca tinha vencido, Mas nos meus amigos, Ela me falou, Estava apaixonada, Por outra cor, O que houve de nós, De como o passado, Depois dei minha franqueza, Deu pra perceber, Deu pra perceber, O amor, Estou olhado, E eu pude dizer, O amor, Seu amor, Foi apaixonado, A promoção, Estou lá esperando, De voltar pra ela, Ser o seu amor, Ser o homem eterno, Eu senti pra você, Liberdade de mim, Quem será que eu sou, Talvez ficou bonito, Talvez você já sabe, Dá o seu sorriso, Seu Deus no olhar, A vida se será, Que mais doente, Vamos lá, Dê nota de gira aí, Eu me lembro Que mais é nossa casa, Você sai da vida, Ó, Eu sou bastante forte, Me coloco em meu lugar, Minha personalidade, Ninguém pode avalar, Gostei de me desfazer, Pra fazer, Raiva em mim, Eu não ligo porquê, Já não importa, Eu penso assim, Seguiria as qualidades, Cobre meu defeito, Seguiria as qualidades, Cobre meu defeito, E não aguento você, Querer por todos, Contra mim, Sei que minhas qualidades, Cobre meus defeitos, Sei que minhas qualidades, Cobre meus defeitos, E não aguento você, Querer por todos, Contra mim, Ó, Deixei as águas solar, Deixa a coelera baixar, Vou achar uma saída, Nada vai me atrapalhar, O Deus vai me ajudar, Vou consertar minha vida, Vou levantar a cabeça, Eu não tô jogado fora, Eu não tô jogado fora, No final de uma derrota, Existe uma vitória, Deixei as águas solar, Deixa a coelera baixar, Vou achar uma saída, Nada vai me atrapalhar, Muitas vai me ajudar, O conceito da minha vida, Deixei as águas solar, Deixa a coelera baixar, Vou achar uma saída, Nada vai me atrapalhar, Nada vai me atrapalhar, Pois Deus vai me ajudar, Vou consertar minha vida, Vou levantar a cabeça, Eu não tô jogado fora, No final de uma derrota, Existe uma vitória, Deixei as águas solar, Deixa a coelera baixar, Vou achar uma saída, Nada vai me atrapalhar, Pois Deus vai me ajudar, Vou consertar minha vida, Quanta saudade na serra, Quanta saudade de alguém, Que mora a bolhar, O meu bem fora, Depois que sobe a lateira, Em sua casa sou eu, Que posso chegar, Para ir lá na casa dela, O caminho é complicado, Ninguém vai mexer qual é, Pode ficar sossegado, E lá tem cachorro bravo, Na entrada da ponteira, Quanta da minha morena, Na serra da manchiqueira, Quanta saudade da serra, Quanta saudade de alguém, Que mora a bolhar, O meu bem fora, Depois que sobe a lateira, Em sua casa sou eu, Que posso chegar, Que mora a bolhar, Quanta saudade da serra, Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente chega em casa tarde É mal em seu tempo preparado Também pode levar vontade E nunca dizer que está cansado Não é olho curto, é lojo Ou até se faldo, falo em ferrão É surre, é amor, é rito Lá no quebra-cama é a solução É no quebra-cama, é no quebra-cama Fazer feliz, acender a chama É no quebra-cama, é no quebra-cama É um presente bonito, muito amor e canta Embora, puxa sozinho Jogado sem vida, sem nada Nunca sofri, me senti no navar Feito canseidor, o mundo nadar Será que não lembra que o dia foi melhor Será que eu não fui tão importante pra ela Tirei minha vida, tudo pra agradar Mas ela não quis viver, só quis te deixar Mas ela foi embora e nunca mais quis viver O que é que eu faço agora sem dar por você Por isso eu choro, 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 choro Eu imploro pra você A minha vida agora, meu Deus é só beber Sem essa mulher, eu achei que vou morrer Por isso eu bebo, 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 bebo Vou beber até morrer A minha vida agora, meu Deus é só beber Fui bom Fui sozinho Jogado sem vida, sem nada Muito sofrido, senti em magoar Feito canseidor, o mundo nadar Será que não lembra que o dia foi melhor Será que eu não fui tão importante pra ela Tirei minha vida, tudo pra agradar Mas ela não quis viver, só quis me deixar Mas ela foi embora e nunca mais quis viver O que é que eu faço agora sem dar por você Por isso eu choro, 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 choro Eu imploro pra você A minha vida agora, meu Deus é só beber Sem essa mulher, eu achei que vou morrer Por isso eu choro, 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 choro Eu imploro pra você Eu imploro pra você Quando a gente se pega sozinho Olhando na foto Bebendo, chorando Se arma agora Você tá sentindo um sinal de derrota Aí você quer cair no muro Se torna uma porta Daquela roça Que te arma agora Aí você chora Aí você chora Quando a saudade tá numa garrafa de pinho Aí complica Aí complica Quando abrir um porta A bala sozinho na praça Dá-lhe cachaça Dá-lhe cachaça Volta em paixão e passa Volta em paixão e passa Quando a gente se pega sozinho Olhando na foto Bebendo, chorando Se arma agora Você tá sentindo um sinal de derrota Aí você quer cair no muro Aí você quer cair no muro Se torna uma porta Daquela roça Que te arma agora Aí você chora Aí você chora Quando a saudade tá numa garrafa de pinho Aí complica Aí complica Quando abriu um porta A bala sozinho na praça Dá-lhe cachaça Dá-lhe cachaça Volta em paixão e passa Volta em paixão e passa Você não me convenceu Você que chegou Sou eu Vamos lá pra se apaixonar Coração da paixão Dá-lhe cachaça Dá-lhe cachaça Volta em paixão e passa E a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás E quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não falta Chora no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora Chora Sei que não é fácil Esquecer alguém O que a gente ama A gente tem razão E a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Hoje vai ficar sofrer Vamos lá Nossa vai pagar todas Me ilude, eu me sinto frio e depois caio fora Nem que se quer amor da sua vida, quem você adora Minha cabeça até falou em caçamento E eu fiquei idiota, acreditei em todos os momentos E você, e paciência, foi a honra que eu errei Já entrei na porta, mas todas as cartas eu joguei Me iludei, apostei, desde o jogo eu perdi E agora estou sofrendo, de paixão quase morri Vai se arrepender quando perceber que entrou no afli E o cara que doar, usa de covardia Fazer contigo tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que vai viver Em meia madrugada vai ligar e dizer E não aguentar, mas depois já está sofrendo Vai se arrepender quando perceber que entrou no afli O cara que doar, usa de covardia Fazer contigo tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que vai viver Em meia madrugada vai ligar e dizer E não aguentar, mas depois já está sofrendo Chibão Me iludiu, me sigo, diria, pois caiu fora E me dizia que era amor da sua vida, quem você adora Virou minha cabeça, até falou em casamento E eu fiz idiota, acreditei em todos os momentos E você, paciente, foi a ordem que eu errei Já entrei da volta a mão Todas as cartas eu joguei Já entrei a você, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrer, e paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber dentro do afri O cara que não alça de covardia Fazer contigo tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai ligar de cedo Que não aguenta mais, pois já está sofrendo Vai se arrepender, quando perceber dentro do afri O cara que não alça de covardia Fazer contigo tudo o que tu fez comigo Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai ligar de cedo Que não aguenta mais, pois já está sofrendo Que não aguenta mais, pois já está sofrendo Que não aguenta mais, pois já está sofrendo Vamos alavançar, todo mundo da ação, hein? Manda as boas bacanas, segura Desce as cadeiras, desce as cadeiras Pois agora eu vou dançar, carimbó que swingueira Desce as cadeiras, desce as cadeiras Pois agora eu vou dançar, carimbó que swingueira Desce as cadeiras, desce as cadeiras Pois agora eu vou dançar, carimbó que swingueira Desce as cadeiras, desce as cadeiras Pois agora eu vou dançar, carimbó que swingueira É uma missura, essa missura vai te deixar louca Ai, que loucura É uma missura É uma missura Essa missura vai te deixar louca Ai, que loucura Agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Quando os campeões vai cantar Que agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Quando os campeões vai cantar Que bom Nessas cadeiras Nessas cadeiras Agora eu vou dançar Garibox swingueira Nessas cadeiras Nessas cadeiras Pois agora eu vou dançar Garibox swingueira É uma mistura Essa mistura Vai te deixar louca Ai que loucura É uma mistura Essa mistura Vai te deixar louca Ai que loucura Que agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Quando os campeões vai cantar Que agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Que agora eu vou chamar Quando os bacanas vai tocar Sargento da disco da frã por aí Sargento César Quero ver assim até embaixo Vem que agora eu vou chamar Vem que agora eu vou chamar Vem que agora eu vou chamar Quando os bacanas vai tocar Vem que agora eu vou chamar Vem que agora eu vou chamar Vem que agora eu vou chamar Quando os bacanas vai tocar Sargento da disco Mais um assim, ó Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Peste corpo, peste toda E não para de crescer Nada da maravilha Esse é o futebol Você é o jogo de cintura Meninas, o gosto de bola Tá me deixando a altura O swing é diferente É gostoso de dançar Peste corpo, peste toda E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Meninas, o que é cintura E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Peste corpo, peste toda E não para de mexer Sem ressaca na parada Vamos! DJ Popo Esse é o carimbó Você é o jogo de cintura Meninas, o gosto de bola Tá me deixando a altura O swing é diferente É gostoso de dançar Peste corpo, peste toda E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Meninas, o que é cintura E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Peste corpo, peste toda E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Meninas, o que é cintura E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Peste corpo, peste toda E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Meninas, o que é cintura E não para de mexer Tão titipapa, ué Tão titipapa, ué Peste corpo, peste toda E não para de mexer Tão titipapa, ué É uma loucura, é de gostoso, é de loucura. É uma loucura, é uma loucura, é de gostoso, é de loucura. É uma loucura, é de gostoso, é de gostoso, é de gostoso. É uma loucura, é de gostoso, é de loucura. É uma loucura, é de gostoso, é de gostoso, é de gostoso. É uma loucura, é de gostoso, é de gostoso. É uma loucura, 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 é de gostoso. Vai me senta assim, vai me senta assim. Vai me senta assim, vai me senta assim, vai me senta assim, vai me senta assim, rebosa um pouco pra cima de mim. Vai me senta assim, vai me senta assim. Vai me senta assim. É uma loucura, é de gostoso. Vai me senta assim, vai me senta assim. Seu torno do lado junto ao meu. Vai me senta assim, vai me senta assim. Vai me senta assim, vai me senta assim. Vai me senta assim, vai me senta assim. Assim, ó. No swing eu vou buscar, no swing eu vou fazer. No swing eu e você mexer, mexer. No swing eu vou buscar, no swing eu e você mexer, mexer. Eu tô louco por você, amor, eu te quero amar. No swing eu vou buscar, no swing eu vou buscar. Vai me senta assim, proportions não em optimum Evans a现 você me entendar. Do swing eu e você mexer. Do swing eu e você mexer, mexer. Atendia como vai me senta assim, vai me senta. Eu estou louco por você, amor, eu só quero amar Eu estou louco por você, amor, eu só quero amar Embola, embola, embola no teu olhar Eu sou o fogo do rosto, a dor eu se quer amar Embola, embola, embola no teu olhar Mas que goia gostosa, você liga, me olhou O fogo subindo bem, e eu quero te amar Mas que goia gostosa, você liga, me olhou O fogo subindo bem, e eu quero te amar Eu sou o fogo do rosto, a dor eu se quer amar Embola, embola, embola no teu olhar Tô louco por você, amor, eu só quero amar Bola, faz bola e bola no teu olhar Pega, 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 a bochecha dela Pega, 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 o xixi dela Pega, 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 dois dedinhos dela Pega na cintura dela E vai descendo até o chão Pega, 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 a bochecha dela Pega, 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 o xixi dela Pega, 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 dois dedinhos dela Pega na cintura dela E vai descendo até o chão Embala seu corpo no meu Me chama de meu benzinho Embala seu corpo no meu Vem me dar os seus carinhos Embala seu corpo no meu E eu vou te dar prazer Embala seu corpo no meu Quero dançar com você Embala seu corpo no meu Me chama de meu benzinho Embala seu corpo no meu Vem me dar os seus carinhos Embala seu corpo no meu E eu vou te dar prazer Embala seu corpo no meu Quero dançar com você Vem me dar os seus carinhos Vem me dar os seus carinhos Pega, 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 pega Pega, pega, na bochecha dela Pega, 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 o xixi dela Pega, 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 dois dedinhos dela Pega na cintura dela E vai descendo até o chão Embala seu corpo no meu Vem me chamar de meu benzinho Embala seu corpo no meu Vem me dar os seus carinhos Embala seu corpo no meu E eu vou te dar prazer Embala seu corpo no meu Quero dançar com você Embala seu corpo no meu Vem me chamar de meu benzinho Embala seu corpo no meu Vem me dar os seus carinhos Embala seu corpo no meu E eu vou te dar prazer Embala seu corpo no meu Quero dançar com você Vem me chamar de meu benzinho Vem me chamar de minha vida Embala seu corpo no meu Vem me chamar de meu benzinho A dorinha fugiu do frio Bateu as e mudou Por aqui quase toda a saudade Posso falar com as dores de amor Seu perfume estalhado no ar Não me vapor E não diz, já me escreve, me liga Sou mesmo o que você deixou Arrasado, sofrido, baguado Virando amor É o medo que já me esqueceu Que outro cara já te conquistou Diz pra mim que ainda sou seu Quer ver o seu amor Me liga Me liga Foi forte demais pra esquecer Não acabou Me liga Me liga Te amo Te adoro 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 Segura o ato Abre o seu Abre o seu Onde anda você e a vida Indirei e silêncio A dorinha fugiu do frio Bateu as e mudou Por aqui, quase toda a saudade Nosso quarto, a noite de amor Adão vem pra ela, Silvana O percurso espalhado no ar Calma e matou Ver notícia desperta e liga Sou mesmo que você deixou Arrasado, sofrido e magoado Era o teu amor Que é o meu que já me esqueceu Outro cara já respondeu Diz pra mim que ainda sou seu Que é meu, seu amor Vamos lá! Me liga Me liga Tão forte demais pra esquecer O mal acabou Me liga Me liga Te amo, te adoro, te quero Que demais é esse amor Chiva! 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 Bate e bate, coração neste peito A minha cabeça já não pensa direto O corpo de amor por você Acho que estou perdendo todo o juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar por você O que eu trago no peito Tô dizendo, sei que não é direito Mas tô falando, se você já tem outro Não estou sabendo se tiver ou ir embora Mas tô chorando E estou te amando Mas tô chorando Bate e bate, coração neste peito A minha cabeça já não pensa direto O corpo de amor por você Acho que estou perdendo todo o juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar por você O que eu trago no peito Tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falar, se você já tem outro Não estou sabendo se tiver ou ir embora Mas tô chorando E estou chamando Mas tô chorando Eu vou falar, se você já tem outro É, 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 é. Outra vez você me fez chorar de saudade Outra vez você me deixou para não sair da cidade Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Eu a vou por você, é maior do que o mar Mas você não me engane, só quer me usar Assim, desse jeito, eu não posso aceitar Mesmo te amando, é melhor terminar Eu quero que você nunca mais venha me procurar Pois sempre aparece, depois só E se me deixa jogar Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Simbora, bacana, já ouvi Outra vez, você me fez chorar de saudade Outra vez, você me deixou vagando pela cidade Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono E o amor por você, é maior do que o mar Mas você não me ama e só quer me usar Assim, desse jeito, eu não posso aceitar Mesmo te amando, é melhor terminar Eu quero que você nunca mais venha me procurar Pois sempre aparece, depois só E se me deixa jogar Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Jogar, largar, feito cão sem dono Perdi, sofrendo nesse abandono Jogar, largar, feito cão sem dono 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 Não tinha medo de solidão Seja onde estiver Eu sempre vou se amar Seja onde estiver Amor Seja onde estiver Eu sempre vou se amar Seja onde estiver Amor Alô, Jura! Jura, família brasileira! Já sou pronto! Vamos lá! Daqui a pouco, amigos, vamos lá! Não há pra sentir Do lugar que seja longe Você está fixante Partiu sempre o esperei Vem ser, só ver Que amar é viver Seja onde estiver Do céu E solidão Não sinto perdo De solidão Seja onde estiver Eu sempre vou se amar Ah, seja onde estiver Amor Seja onde estiver Eu sempre vou se amar Ah, seja onde estiver Amor Um abraço Um abraço Colossado Até o amigo De bom Olha aí Uma doutora Uma doutora Uma doutora Os bacanas Alvino Seja onde estiver Eu sempre vou se amar Ah, seja onde estiver Amor E seja onde estiver Eu sempre vou se amar Ah, seja onde estiver Ah, vou O Júlio da Grauca Se bom Sacina pertiníssima O Júlio da Fran É isso aí, né Gostou demais Vamos chamar o Aço aqui Adão do Infraero Aqui pra fazer Aquele som Que eu mostro Chega mais, Adão Fazer aquela palhinha Juntamente com a banda Os bacanas Que todo ano A gente não deixa de fora Nosso amigo e parceiro Adão do Infraero Pra fazer O som gostoso Juntamente com a banda Os bacanas Alô, Juntinho Essa é a sua Adão do Infraero Adão do Infraero Adão do Infraero Me honrou em Chãoinho Uma linda lenda Traga os olhos, traga os olhos, traga os olhos Passa o dia, passa a noite Eu choro por ela Eu choro por ela Rafaela Eu não penso nela Rafaela Eu tenho que apaixonar Ação do Efraero e a Banda dos Bacanas A minha rocinha de vida me voe Já abriu tudo no nariz Foi numa dessa rotina Sempre eu conheci Alguém que me apaixonei Eu me apaixonei Uma linda loira Os olhos virados Foi a iluminada Como uma luz sem fim Passa o dia e passa a noite Eu tô pensando nela Eu só penso nela Rafaela Rafaela Eu só penso nela Rafaela Porque me apaixonei Alô, chamando, senhora Ó, o refrão Apeu do Bré bajo, senhora Ó, o refrão Ó, rastro polêmico Uma linda loira Uma linda loira Dos olhos saibam Se olhar me iluminar Uma luz doente Passo e passo a noite Eu tô pensando nela Eu só penso nela Rafaela Eu só penso nela Rafaela Porque me apaixonei Lambadão no corpo mole Sabe? Adão do Infraero Participando aí Com vocês Banda Os Bacanas